Música 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 Explica o que vai acontecer Explica o que vai acontecer Boa tarde Boa noite Boa tarde Boa noite, Pique, é escuro Música Chegou A vela Ops Que linda Eita Música 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 Estão vivas essas bolinhas Bolinhas de isopor Eles estão segurados Nós estamos esperando chegar o bolo Como eu falei pra vocês no vlog anterior, né pai? E agora vamos abrir Porque são gados Eles estão lindos Mas como a gente está com muita fome Vamos abrindo e vamos deixar o outro aqui Eu já comi Eu já comi comida Com frango Como assim você já comeu? Não, eu já comi comida Não come do bolo de que é? Chocolate Por que pai? Eu não posso comer chocolate Qualidade não Nenhum tipo? É da nada Não poder comer Nada, nem carne, nem nada Nem carne, nem nada Ah, mas pelo menos tem É saudável, né? É saudável, parabéns Vamos cantar parabéns Vai, Daniel, vamos Vai, pai, manda o Daniel vir O que a gata está comendo, hein? Pai O que a gata está comendo? Nada, não Para, Gigi Agora nós vamos chamar as outras crianças Porque é uma festa de criança, não é? Então vamos chamar as outras crianças Ricky Ele está aqui na cozinha comendo Não, não é seu O Ricky está falando, é só meu A igreja Pistona Vamos, vamos Vamos lá chamar, né, pai? Daniel, cuidado com a minha cria Daniel, cuidado Esses grilos Vamos logo O JV, o JV JV, depois a gente volta JV JV, eu tenho que ir, mano Depois você resolve esse negócio Com esses bandos de mim Gente, a gente está chamando assim de última hora, né? É ótimo Daí Pode segurar, Daí? Pode Mas não deixa a rainha Quer a irmã dele? Não Vizinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Obrigado A gente vai dar Outro lado Ninguém se assusta O Rick está comendo O Rick está comendo Oi Agora tem que esperar um pouco Eu sou o super Vai Vamos procurar eles, né? Vai não chamar a Andressa, mãe A Andressa e os filhos dela Olha, tem umas meninas aqui, ó O seu nome é? Sabina Giovanna Véio Cé 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 Cá 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 E o outro filho está do quarto Você já conhece o Miguel e o Daniel A Júlia está aqui, ó Oi Vem passar no Cacaricó Menino Menino Vem Menino, Daniel, vem 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 Ai, mãe, eu amei seu vestido, mãe Amei Quem? Menino Do Rio É um vestido Chuva, chuva, chuva Por que chove tanto assim? Não chove Olha o cabelo dela E ainda eu falei, né? Não falei? Vem Ai, que beleza Que tão bela Daqui Que ficou Coquinha, coquinha Gente, vai me saber Chu Chu Já tô acostumada Ser pisado Não trocado Eu fui convidando as crianças do prédio, porque eu não conheço. Eu não te conhecia, né? Não. Eu não te conhecia, né? Eu não te conhecia, eu não te conhecia, eu não te conhecia, né? Eu não te conhecia, eu não te conhecia. Se você não deixou seu like, já chega no like e se inscreve no canal. Isso aí! Oi, gente! Assustei bem, bem! Não, minha mãe, mãe e meu pai moram aqui. Vem! Estamos fazendo a decoração, falou oi. Ela chegou, gente, nossa amiga aqui, ó. Ela trouxe algumas coisinhas, graças a Deus, se não fosse por ela não teria faixinha, sabia? Não ia ter faixinha, amiga, se não fosse por vocês. E eu queria carregar todo mundo pra casa. É! E aí, gente, minha irmã, era uma coisa aqui. Ah! Ah! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Olha o neném, ele é lindo, ele também gosta de cocaricó. Olha o neném. Vem aqui. Acho que assim tá bom, né? Não, tá bom só. Aí deixa as outras crianças brincar, né? Brassi! Estruda falha! Querendo me assustar A canção não me deixava Se eu quisesse gritar Se eu quisesse chorar Sem parar Vamos dançar, vamos lá, todo mundo em pé! Vamos lá, vamos lá, em pé em pé! Vamos lá, em pé em pé! Fala! Completamente! Completamente! Desculpa! 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 Vamos lá, dança! Vamos lá, vamos dançar! Fala! Fala! A minha filha também tá me ajudando! Vem! A careca do vovô Assim que ela ficou frio, bateu a dança e voou Eu vi uma caraca da careca do vovô Assim que ela viu, bateu a dança e voou Seu Joaquim, queriquim. Daiana, seu Joaquim. Olha aqui atrás. Seu Joaquim, eu amo. Vamos lá. Seu Joaquim, queriquim. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu açaí e voou. Eu vi uma careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu açaí e voou. Quem é? Quem chegou? Roda, 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 caranguejo, peixe é. Não é peixe, caranguejo, peixe é. Peixe não esquece da amarelo. Caranguejo, peixe é. Caranguejo, roda, caranguejo, peixe não esquece da amarelo. Palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Palma, 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 pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Uhul! Gizinho! Essa é boa, né? Essa todo mundo conhece, né? É. É ali que tá bom que saiu. Versículo 4, tá no rosto de repouso, 10 minutos de vida, tudo de um rapaz. Minha vez tem mudado as mãos, né? Uma rosa de baixo de uma calcada, um carro ganho ferido, e a rosa de espelho. A pedaçada, o cravo ficou doente, e a rosa foi visitada. Raquel, tá algum problema com deixar a janela aberta? Não pode tirar. E ele? Não sei. Vai te dar muito bem. O que é isso aí? O que é isso aí? Para Miguel. Para Miguel. Otávio! Otávio! O boidinho! O meu boidinho! Oi! Otávio! Cabio! Cabio! Pepe! Tabio! Tabio! Por favor do braço! Mãe! Sai para cá! Mãe, olha lá! Sai para cá! Oi! Pepe! Cabio! Crianças. As crianças. Vai lá com as crianças. Agora, olha o peixe. Vem, mãe. Vem. Vem, mãe. Vem. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem. Vem, mãe. 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 Vem. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra julgar nada, tudo, como é que é, é, é bênção, é bênção, é bênção sobre bênção, é glória, é glória, é glória sobre glória, aleluia! Uhul! Gigi, 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 Gigi! Vamos comer bolas, juntinho pra neném! Maranja, vai pra casa! Vai pra casa? Eu vou levar pra casa! Oi, vai assistir esse vídeo? Vai, né? Vai assistir esse vídeo, Sabrina? Vai, né? Vai assistir esse vídeo? Igor, vai assistir esse vídeo? Claro! Ê, Gigi, Gigi, vai assistir esse vídeo? Tá, acho que... Não, vai demorar. One Eternity Later Eu, tá vendo esse vídeo até... Hum, gostosa! Maranja, a minha falta amanhã tem a cliente também. Gigi, Gigi! A unha postiça. Cadê a princesa? Você vai colocar a unha postiça, amiga? É a princesa da tia. Vou colocar na cliente amanhã. Você coloca? Ela que coloca as unhas dela. É? Que legal! Tem a cliente que ela tem, um bebezinho novinho. Quantos meses? Bota a unha desse tamanho aqui. Mentira! Também, eu dou muito banho à noite, né, Gigi? Ele soa muito. E ele tomou aquela vacina que eu não tinha? Penta, que tá com falta aqui. Qual? Penta e valente. É uma que dá com cada coxa, né? É. É. Dois meses, depois vai que dá muito tempo. Com dois, com quatro. Agora a copa é de cima. Gente, é muito. Aí quando ele vai se espreguiçar, ele chora. Ela vai olhar pra você e vai se espreguiçando. Ali na faixa, umas coisas escondidas. Ai, pegou. Ai, pegou a Daiane. Pegou. É? Daiane pegou. Gigi. Pegou, meu Deus. Eita, eita, Daiane pegou. Ainda pegou o outro. Tá ali? Tá? Tá. Daiane pegou. Ai, mordeu. Ai, arrumou um pedaço. Gigi, para, Giovanna. Gigi. Que isso, menino? Sabe como fazer um barato? Tem que ser eu, tem que apagar. O que foi? Vídeo, tem quase, quase mesmo. Não sei se põe o vídeo e tal. Ah. Beleza. Bom dia, meus amores lindos do meu coração. E olha só a bagunça que tá aqui. Agora eu vou comer salgado. Amanhã, né? Porque a gente tem que aproveitar. Que lá eu não vou ter mais essa oportunidade de comer salgadinho assim, tá? Quase nunca. Isso nunca vai acontecer. Eu tô falando nunca. No geral, porque eu não vou fazer. Dá muito trabalho. Eu acho que dá trabalho. Então, é isso. A não ser que eu compre congelados. Porque eu sei que tem pessoas que embostam que vêm de coxinhas. Mas é isso. Minha mãe tá aqui. Meu pai tá aqui. O Rick tá dormindo ainda. E eu vou, acho que eu vou fazer... Bom dia. Bom dia. E alegria. Filhinho, todo dia. Bom dia. Cheguei agora. Muito gostoso, né? Daiana, salgadinho. Eu comprei um neném.